Fala galera, eu sou a Juliana, mochileira de café e autoconhecimento. Eu vou estar falando nesse vídeo sobre o kit que eu levo de viagem ou para qualquer lugar que eu vou tomar café e preciso fazer ele ali na aula. Então, os erros que eu cometi na primeira viagem foi eu levar essa balança enorme que ocupou bastante espaço, apesar dela ser leve, eu primeiramente não havia visto esse problema dela ocupar espaço. Eu levei ela, só que depois ela estava atrapalhando, colocar mais coisas na mala. Depois não está aqui porque quebrou a minha prensa francesa. Eu tinha colocado vários plásticos boas para proteger ela, roupa e tudo mais. Só que na segunda viagem ela foi... É por isso que ela não está aqui. E agora eu estou levando a Aeropress. que é parecendo uma seringa. Ela foi criada em 2005 pelo criador do frio. Ela é muito boa, ela é leve, ela é de plástico resistente. E ela é flexível quanto à nuagem. Pode ser uma nuagem mais próxima ou mais firma. Isso vai depender do tempo de infusão da água com café. Pode ser tão prática que você pode comprar o café do supermercado, se estiver em apuros. E aí a receita que eu geralmente uso é 15 a 17 gramas de café moído para 200 gramas de água. Em um tempo de infusão de um milímetro. A temperatura da água vai ser relativa porque eu levo uma garrafa térmica às vezes. Mas se não, 80 graus. E a Aeropress você pode estar comprando ela em site, pela internet. ou em algumas cafeterias já vendem bastante. E aí você coloca pó, água, tempo de infusão, que é muito importante. E aqui tem vários filtros. Aí você coloca, escalda o filtro, tampa. Você obviamente mexe a água com pó. E aí você pega o pó. E aí você vai fazer uma pressão do ar. A Aeropress vai ter vários sabores e aromas. É um dos meus métodos preferidos. Essa pressão do ar vai fazer que ela tenha um sabor parecido com o Espress. Só que no final ela é filtrada. E outro acerto que eu agora estou levando é um copo grande de plástico. Porque eu estava levando um copo esmaltado pequeno. Só que para Aeropress a quantidade é maior. E esmaltado ele ficava bem fininho na mão. Para pegar o filtro. Agora eu estou levando a essa balança de precisão de 0,1 gramas. Ela, nossa, ela é muito boa. Dá para não pesar. Grão, Aeropress, tudo mais. E cabe no bolso. Eu tinha falado do grão do mestre cafeiro. O link vai estar na descrição. Pode ser comprado online ou em São José dos Campos. Que é o Elvi que faz a toma. Os grãos são de 83 pontos. Lá do sul de mim. Por último. Não menos importante. O meu moedor manual. Ele é bem prático de usar. Só você moer manualmente. Você coloca os grãos aqui. Moe e fica embaixo. Você pode fazer o controle da moagem aqui embaixo. Mais fina ou mais fina. Aí, às vezes, quando eu vou para algum quarto. Eu sempre lavo essa bolsinha. Coloco tudo aqui dentro. E vou andar por aí. É isso. Esse é o meu kit. E queria deixar uma informação para vocês. Que é o terceiro campeonato brasileiro de Aeropress. Que vai acontecer agora dia 27 de maio. No final do mês. Eu vou estar lá. Com certeza. Só que eu não vou estar participando. Eu vou estar assistindo. Vou fazer uma cobertura lá para vocês. Quem quiser. É... Saber mais. Acesse o site. Que está na descrição. Vai ser no sítio Santa Rita. Que fica entre Minas e Espírito Santo. E também é o campeão. Desse campeonato. Vai participar do campeonato mundial. De Aeropress. Cara. Muito foda. É isso. É... Esse é o meu kit. Que eu levo nas minhas viagens. Ou quando eu vou andar para o parque. Gostaria de saber se você também tem seu kit. Deixa um comentário para eu saber como é seu kit. E quem tem alguma dúvida. Deixa um comentário também para eu saber. E vou estar respondendo cada um. Se tiver alguma sugestão. Vai ser bem importante. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. Compartilha. Com seus amigos que também gostam de café. E vão que vão. Lembre-se. Filtre. Café. Muitas pessoas. Filtre. Café. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Filtre.